Fala Zucinenas e Zucinenas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZucGP Play E no vídeo de hoje, galera, estamos aí com mais um vídeo de Pokémon Vamos falar sobre um assunto aí hoje que pode ser muito interessante pra você Que pensa em gastar dinheiro, às vezes, com jogos fangames, tá? Ou que está tentando pensar em gastar dinheiro, tá? Bom, cara, nós vamos falar o que é que é jogos fangames, tá, galera? São jogos que são feitos por fãs, ou seja, são fãs que fazem esse jogo, tá? Porque eles gostam de Pokémon, então faz aí pra comunidade Pokémon estar jogando e se divertindo Inclusive que são muito bons, inclusive muitas pessoas também jogam esse jogo Porque eles são muito, mas muito bons, tá? E eles colocam lá as microtransações no jogo pra você poder estar comprando, tá? Nós vamos falar aí um pouco mais sobre isso depois ainda Bom, galera, voltamos e é o seguinte, cara Fangames como Poketal, Pocket Contest, é... Mons Awakening, né? Que é um game que é esse que a gente já falou sobre ele aqui no canal É... e também esse que nós estamos aí falando aí hoje Mons Awakening, beleza, galera? Então, é o seguinte, é... o jogo Ele soltou uma mensagem lá no Instagram dele Eu vou deixar passando aí, tá, que eu filmei pra vocês Traduzir Onde que eles disseram que vão estar fechando o servidor aí do Devil's... É... do Devil's Invasão, né? Também conhecido como Devil's Invasão Ou o Champion Summoner, tá? Pode ser conhecido... Aí também, tá? O... eu falei Mons Awakening no começo, né? É... eu errei, né? Mons Awakening não Mons Awakening não vai ser fechado, não Vai ser fechado e é o Champion Summoner, tá? Tá? Ou Devil's Invasão, como você quiser chamar É... bom E eles disseram essa mensagem aí Só que, cara, muitas pessoas investiram e compraram VIP no jogo Porque o jogo, sinceramente, era muito bom, né? Então... mas tinha os seus bugs, né? Por ser feito pelos fãs, não... Tá sujeito a não ter bug Inclusive até os próprios jogos originais E estão sujeitos a bugs, tá bom, galera? Mas... as pessoas gastam dinheiro com esses jogos O que vai acontecer com as pessoas que gastaram dinheiro nesses jogos? Bom, pode acontecer duas coisas aí A primeira coisa que pode acontecer é perder mesmo E não ter direito a reembolso A não ser que você tenha feito compra lá pela Google Play Que você costuma, às vezes, conseguir esse reembolso, tá? Se você não conseguiu, cara, já era Porque geralmente esses jogos aí não tem Uma conta Google Pay, né? No caso de pagamento Porque eles estão fora do padrão da Google Geralmente você baixa ele por APK, né? Por ser um fangame E não pode ficar na Google Play Basicamente é isso, tá? Ou, a segunda coisa Eles vão fazer como Fizeram com É... Trainer Canyon, né, galera? Que... Acabou o Trainer Canyon Depois de um tempo Eles voltaram com a outra empresa Tá? Que começou a administrar o jogo Mas depois de um tempinho Eles voltaram É... Tempinho não Um tempão, né? Vamos dizer assim E começaram... É... Não resetaram as contas As contas ficaram do mesmo jeito Então, pode ser que aconteça Essas duas situações, tá? Mas vamos lá, cara Pra você Que está pensando em gastar dinheiro aí Com esse tipo de jogo Tá? Sinceramente eu aconselho você A pesquisar muito sobre o jogo Por exemplo O... Vamos ao exemplo aí Do Champions Summoner mesmo Se você olhar no Facebook dele O Facebook dele é muito parado Não tem informações Não tem nada do jogo Então eles não levaram pessoas Aí para... É... Ter informações sobre o jogo Lá no Facebook deles Diferente, por exemplo Do Pocket Contest Que também é um jogo fangame Que a gente já trouxe muito Aqui no canal Tá? É... Eles... As páginas que eles têm Oficiais Trazem muita informação Sobre o jogo Sobre download Sobre essas coisas assim Do jogo, tá bom? Então Dá... Dá... Vontade de investir Entendeu? E essa vontade é recíproca Porque eles querem melhorar o jogo Tá? Eu acho que diferente aí Do... Do... Do Champions Summoner É que não tinha nada O pessoal não queria trazer lá Para não dar muita informação Então Para você fazer esse tipo de... De coisa Você precisa aí Muito observar o jogo Tá? Jogue ele por um bom tempo Antes de você querer invertir Essa é a dica que eu dou Tá? Ah... É... Pokémon VS Também é um jogo Que a gente jogou bastante Que não tá ganhando Que ainda está ativo Eu parei Porque não tenho Tempo Para comprar um computador Para poder jogar Para vocês Tá? Então Me ajuda aí, cara Deixa o like Para eu poder comprar Esse PC, velho Estou querendo muito esse PC Para eu poder trazer mais jogos Para vocês Melhorar a qualidade do canal Mas, cara Então, joguem por um tempo Às vezes vocês veem gastando Mas é porque eu gasto Porque eu preciso trazer conteúdo Para vocês Então a gente gasta Porque a gente sabe Que a gente vai recuperar É... Mas, ultimamente Eu não tenho gastado O último que eu gastei Foi o Monster VS Que já tem bastante tempo Ou Pokémon VS Se você quiser chamar assim também E tem bastante tempo Que eu parei aí Que eu paralisei a minha conta Para poder É... Ter outras prioridades Que a gente pode jogar tranquilamente De graça aqui, tá? Se você precisar gastar muita coisa Pokémon GO É um exemplo disso Só que Pokémon GO Não é um fangame, tá? É um game oficial Você tem o dinheiro Para gastar Mas compensa gastar Porque você sabe Que não vai falir É... Tem outro jogo Eu acho bastante É... Interessante também Oficial Que é Pokémon Quest É bastante da hora Tem um jogo aí Que pouca gente conhece De Pokémon É... De tabuleira Se eu esqueço O nome desse jogo, mano Eu não lembro o nome dele Provavelmente eu devo trazer aí No canal daqui a alguns dias Para a gente dar uma olhada aí Se vocês gostarem A gente começa a trazer sempre aí Tá? Vamos ver se tem público Para isso E a gente começa a trazer É oficial também Então esses jogos Você compensa gastar Porque você sabe Que eles não vão cair Tá bom, galera? Não vão cair Isso é interessante Mas mesmo assim Eu não vou deixar De trazer os fangames Aqui no canal, tá, galera? Se surgir um legal aí A gente traz Ok, galera? Então Pense bem antes de investir Em qualquer fangame Tá bom? Veja Se ele vai durar aí Muito tempo Esse daí Eu acho que deve ter Uns 5, 6 meses Não sei Tá? Normalmente Eles já estão consolidados Com 3 meses Tá? Se não falem com 3 meses É muito difícil Fali Tá? Mas isso aí Foi Foi mera coincidência Esse daí Durar 5 meses E não falem Beleza, galera? Então Rapidinho Rapidinho Não Acho que eu nem sei Quanto tempo Eu fiz de vídeo Mas é isso, galera Não se esquece O seu like E se inscrever no canal Beleza? Isso ajuda Pra caramba A gente aqui Valeu Até mais E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri